No lugar do Iberbia, que acabou contundido, o Pérez entrou aqui, vai jogar pela esquerda no time do Estudiantes. De Sábado na área, Ceirai também, olha o cruzamento, a chance! GOOOOOOOL do Estudiantes! Em cima dos 20 minutos deste segundo tempo, o cruzamento, a bola que veio para a área, a finalização de pé direito. Olha como o Lauro ficou no meio do caminho, e a bola batida lá de pé direito, o gol marcado pelo Pérez, que acabou de entrar. Acabou de entrar para bater de pé direito, para fazer o gol do Estudiantes, ele e o Alages, que foi lá para frente para o ataque, para chutar de pé direito, para fazer 1 para o Estudiantes, 0 para o Inter, deixando tudo igual. Consegue mais um escanteio, o time do Inter. Vamos para 8 minutos do segundo tempo de prorrogação, haja coração! É o chutebol brasileiro representado pelo Inter, na final da Sul-Americana, lá vem bola para a área. Aí o cruzamento, o quem é que sobe o topo de cabeça, a chance, batida, entrou! GOOOOOOOL! 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 Nilmar, número 9 Todo mundo tenta Chega o Domar, pico de perna esquerda Pico de chuteiro Bota pra dentro O goleiro salva a primeira Bate na trave, Gustavo Neri Bate no goleiro, Nilmar, bota pra dentro É gol, é gol, é gol É gol de título, é gol de sul-americana Nilmar, número 9 Aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação O goleiro pega, ela bate na trave, ela volta O Gustavo Neri chute, ela bate no peito do goleiro O Nilmar dá de bico de perna esquerda Tem muito jogo ainda Dois para o Inter Um para o Estudantes Olha o cruzamento, quem é que sobe, alguém tem que subir Subiu o Álvaro, tirou de cabeça Segura o time do Inter, da Lissandro, ele protege a bola Na defesa é complicado, grande lance, botou na frente Nilmar saiu goleiro e cartão vermelho Cartão vermelho pra Bezerra Acabou 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 Final de jogo do Beloguinho O Internacional de Porto Alegre É campeão da sul-americana Já tinha Libertadores Já tinha o título mundial Já tinha a Copa E agora é campeão da Libertadores O Internacional de Porto Alegre No gol de Nilmar 1 a 0 para o Estudantes No tempo regulamentar 1 a 0 para o Inter Na prorrogação Nilmar Aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação O Inter É campeão da sul-americana